E aí pessoal, tudo bem? O Salmo 103 diz que nós devemos louvar ao Senhor e não nos esquecermos de nenhuma de suas bênçãos. Por isso pare de focar naquilo que está faltando e comece a louvar ao Senhor pelas bênçãos que você já tem. O apóstolo Paulo foi um homem que viveu dessa maneira. Ele disse em Filipenses capítulo 4, Sei bem o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Tudo posso naquele que me fortalece. E vale lembrar que as circunstâncias de Paulo eram as piores. Ele estava preso, passando fome, solitário, mas mesmo assim ele disse que aprendeu o segredo de viver contente. E qual é esse segredo? É que Paulo focou na vida eterna, no amor de Deus, nas bênçãos que ele já tinha recebido. E ele entendeu que aquilo que ele recebeu do Senhor era maior do que aquilo que ele tinha na sua vida. Que Deus te abençoe. Por isso agora eu quero fazer uma oração por você que está passando por necessidade. Você que olha ao seu redor e não encontra uma razão para ser feliz. Você vê só problemas e problemas. Talvez você não está acorrentado como o apóstolo Paulo, mas você está acorrentado na sua alma. Você não consegue se libertar dos seus sentimentos, da sua mente, dos seus pensamentos. E eu quero agora fazer uma oração junto com você. Se você puder, feche os seus olhos e nós vamos invocar a presença de Deus agora e pedir que o Senhor te liberte, que o Senhor traga alegria ao seu coração. Amém? Então vamos lá. Senhor meu Deus e meu Pai, eu coloco diante de Ti, ó Deus, essa pessoa que está me ouvindo. Essa pessoa que hoje passou por tantas lutas, ó Deus. Essa pessoa que se vê aprisionada na alma, não consegue liberar o perdão, não consegue esquecer o seu ex-companheiro. Essa pessoa que está sofrendo, Pai, por não encontrar uma saída. Eu te peço, ó Deus, traz o alívio e o descanso que só o Senhor tem, ó Deus. Traga paz, alegria, Senhor. Faça essa pessoa se lembrar das bênçãos que ela já tem, ó Deus, e não daquilo que está faltando. E ajuda ela, Pai, a se concentrar nas coisas do alto, nas coisas do Senhor. Porque este mundo é passageiro, Pai, mas a promessa do Senhor é que um dia toda lágrima será enxugada. Toda a tristeza irá se acabar. Em nome de Jesus, ó Pai, toca no coração dessa pessoa que agora está muito triste e abalada. Senhor, mostra para ela que com o Senhor existe sim uma alegria, uma paz e uma razão para viver, ó Deus. É a confiança no Senhor que nós colocamos, ó Pai, porque os homens nos frustram, os homens nos machucam, mas o Senhor jamais nos decepciona. Por isso, eu te peço, ó Deus, derrama do teu Espírito Santo sobre essa pessoa. E se ela ainda não entregou sua vida para Jesus, ouve a oração que está no coração dela nesse momento, ó Pai. Eu te peço, ó Deus, salva esta vida, Pai. Liberta do pecado. Traz a verdadeira paz e alegria que este mundo não conhece, mas o Senhor já conquistou para nós lá na cruz, ó Deus. Deus, em nome de Jesus, meu Pai, que eu oro e te agradeço. Amém. Se você orou junto comigo, confie no Senhor. Não coloque a sua dependência no homem nas circunstâncias, mas olhe sempre para o alto, porque o teu socorro vai vir de lá. Amém? Se você gostou, compartilhe com os teus amigos e se inscreva aqui no meu canal. Deus te abençoe. Amém. 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 Amém.